O que é isso, mano? Ele é tão forte assim? Nossa senhora, eu não sabia que esse porco era tão forte. Olha, Luke, ele é tão forte que ele parou o cara no tempo. O cara virou pedra, viado. Acorda, mano. Ah, pega! Pega aqui, mano. Vai, Samu não. Vai lá, de novo, de novo, Suborgue. Vai lá, pega o Samu. Ah, Suborgue. O que você tá fazendo, Suborgue? Passa uma brisa, hein? Se liga, se liga, se liga. Aquela moto, eu quero aquela moto. Quero aquela moto, vai. Pega a moto, pega a moto, pega a moto. Vamos, Suborgue, pega a moto. Pega a moto, Suborgue. Tá louco, Suborgue. Tá louco, Suborgue. Ah, pega. Suborgue tá tipo ruim, mano. Ó. Nossa. Me dá um abraço. Só um abraço. Ah, caralho. Agora eu quero pegar aquele busão ali, ó. Socão, socão, socão. Nossa. Socão, nossa. De novo, de novo, de novo, socão. Socão. Você... Toma. Vem, vem, vem. Me dá um abraço. Quem vai me dar um abraço? Pô, me dá um abraço. Me dá um abraço. Caralho da moto, vem aqui, me dá um abraço. Eu falei pra dar um abraço. Não deu, porque eu não quis. Você... Me dá um abraço. Um abraço apertado. Olha aí pra dar um abraço. Não quis. Perdeu. Toma essa porrada, rapaz. Toma essa porrada. Vai, Suborgue. Eita, pega. Vai, Suborgue. Pega ele, pega ele, Suborgue. Eita, pega. Olha pra onde foi parar o carro. Muito massa. Vai, vai, vai. Oi, gente. Cheguei. Corre. Aqui você. Eu quero pegar alguém. Mostra, vem aqui no meu colo. Obrigado. Corre. Vem aqui você. Cara, é você. Ah, caramba. E o cara comenta todo mundo. Vem aqui você. 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 Vai, pega, 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 vai, Suborgue. Vai, não deixa eu cair, não. Deixou. Nossa, voou. Foi pra Disney. Ah, pega. Tchau. Galera, vamos ver quem mais participou do sorteio aí, mano. Quem mais...